Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Distrito Federal, se sente honrada em fazer a entrega na medida em que condecora um político brilhante, célebre, que contribuiu de maneira decisiva para que a justiça no Brasil se fizesse ainda mais eficiente, contribuindo naturalmente com a Ordem dos Advogados e com os advogados. A fala do ministro deixa claro que é para ele a advocacia fundamental, a justiça e a democracia. E isso apenas comprova que a Ordem dos Advogados teve muita precisão ao entregar a medalha a ele. A satisfação de entregar a nossa maior comenda Miranda Lima ao ministro Edson Lobão como uma personalidade que se destacou ao longo da sua vida por relevante serviço prestado aos advogados e à sociedade jurídica do Brasil como um todo.